Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Fono 221, pausa atualizada na oferta de direita, Então, 200 grau, 069. Vídeo, pouso, não, no barreiro direita, 1221. 3102, visual com Boeing, corte a final? A pergunta, 3102. 4102, na retaguarda do Boeing, a linha mantém, 07 direita, pós o tráfego. Retaguarda do Boeing, a linha mantém, Paisse, 07 direita, na retaguarda do tráfego, 3102, pós. 2 São Paulo, boa, dá 304, ou na RNPIA, que eu não saio direito. 304, ono, agência no 021, aguarda o autorização. 021, aguarda o autorização, 304. Solo 221, solo 45, direita regional. 021, aguarda o autorização, 304, ono, aguarda o autorização, 304, ono, aguarda o autorização. 021, aguarda o autorização, 304, ono, aguarda o autorização, 304, ono, aguarda o autorização. Autorizado, pouso, não sai direito, tá? 304, ono. Autorizado, pouso, não sai direito, tá? 304, ono, aguarda o autorização. Autorizado, pouso, não sai direito, tá? 304, ono, aguarda o autorização. Autorizado, pouso, não sai direito, tá? 304, ono, aguarda o autorização.